Vários parâmetros podem ser ajustados quando criamos um sólido por meio de um recurso de loft. Agora, nesta aula, nós vamos conhecer individualmente cada um desses parâmetros. Os parâmetros podem ser ajustáveis quando aplicamos o loft e esses parâmetros nos possibilitam controlar esse recurso, seja por meio de um vetor, seja por meio de uma tangência, por meio de uma curvatura associada a alguma face ou a algum modelo existente. Veremos agora o que são as restrições iniciais do loft e o que ela causa no recurso de loft. Vejam que eu criei três perfis com este formato geométrico que vocês podem ver. E eu vou aplicar um loft por meio deles. Então, eu venho no recurso de loft, seleciono o meu primeiro perfil, o segundo perfil e o terceiro perfil. E observem que o loft é criado. Eu vou confirmar o comando e olha só o resultado que eu tenho. Agora eu vou editar o comando. E vejam que aqui na nossa barra lateral esquerda, na barra de propriedades, eu tenho uma opção chamada restrições inicial e final. Eu vou clicar e abrir esta caixa. E notem ainda que, automaticamente, quando eu criei o loft por meio desses três perfis, foi acionada a restrição inicial, valor pré-determinado e, afinal, valor pré-determinado. Por quê? Porque eu estou trabalhando com três perfis. Geralmente, quando... Geralmente não. Todas as vezes, quando nós trabalhamos com três perfis, esse tipo de restrição é acionado. E ele só pode ser acionado. Ele só é acionado quando nós trabalhamos com três ou mais perfis. Agora vejam o exemplo. Vejam o que eu vou fazer. Eu vou tirar essa restrição para que vocês vejam o efeito que ela causa e como o loft fica sem ela. Então eu vou selecionar aqui na restrição inicial e eu vou colocar nenhum. E vejam que já houve uma mudança no loft aqui. Vou pôr na restrição final também nenhum. Olha o que aconteceu com o loft. Vou mudar novamente para que vocês vejam na restrição inicial. Olhem a peça. Vou colocar valor pré-determinado. Observe que o valor pré-determinado deixa o loft muito mais normal. Ele deixa o loft com uma geometria muito melhor. Vamos ver agora a restrição inicial e final por meio de um vetor. Então observe que eu criei dois perfis, dois retângulos, um maior e um menor, como vocês podem ver. E também criei estas duas linhas para servirem como vetor. Agora eu vou entrar no recurso de loft e vou selecionar o primeiro perfil e o segundo perfil. E vejam que o loft é criado normalmente como nós estamos acostumados. Até aqui sem novidades. Agora, se eu selecionar na nossa barra de propriedades lateral a caixa de restrição inicial e final, e na restrição inicial eu selecionar a opção vetor de direção, observem que ele me possibilita selecionar um vetor. Eu vou selecionar esta linha como vetor. E vejam o que acontece. O loft acompanha o vetor com sua angulação até um limite determinado por nós. Vejam aqui na caixa que se eu aumentar este limite, aqui está marcando o número 1, conforme eu aumento o limite, ele aumenta o acompanhamento do vetor. Então vejam só o que vai acontecendo. E assim nós podemos ir modelando o nosso loft. Eu também posso definir um ângulo para que este loft acompanhe o vetor. Então vejam que eu vou colocar 10 graus. E observem que o loft passou 10 graus no vetor. Eu posso também fazer isso para a restrição final. Vou selecionar vetor de direção e selecionar esta linha como vetor. E observem o resultado que eu obtenho. Eu posso também fazer as mesmas configurações que eu fiz na restrição inicial e confirmar o comando aplicando o loft. Este é o resultado do loft com restrição inicial e final de um vetor de direção. Uma outra restrição que podemos aplicar no comando loft é a restrição de normal ao perfil. Observem que eu criei mais dois esboços, desta vez dois sextavados e eu vou aplicar um loft por meio deles. Vejam a pré-visualização do loft. Agora, na caixa restrição inicial e final, eu vou selecionar como restrição inicial a opção normal ao perfil. Vou definir a angulação em zero e veja só o que acontece. Conforme eu aumento esta distância, que vocês podem ver aqui que está com o número 1, vou colocar 2. O que ele faz? Ele faz com que o loft fique normal ao perfil, a transição do loft fique normal ao perfil, ou seja, 90 graus com o perfil, nesta distância de 2. Se eu aumentar para 3, ele estende ainda mais a parte reta. Eu vou voltar para 2 e eu também posso definir um ângulo para esta restrição. Então, eu vou colocar 15 graus. E vejam que, nesta distância de 2, ele aplica uma angulação de 15 graus para depois começar a transição para o contorno final. Eu vou voltar para 1 agora e vou aplicar a mesma restrição. Para o final do loft. Então, eu vou selecionar aqui na restrição final, vetor de direção, desculpe, vetor de direção não, normal ao perfil. E vou colocar aqui uma angulação também de 15 graus. E vejam o que ele faz com o meu loft. Então, com esta opção, é possível a gente criar vários tipos de geometrias de acordo com a necessidade do projeto. Nós temos ainda mais dois tipos de restrição inicial e final, que é a restrição tangente à face ou curvatura à face. Porém, a gente só pode usar essas restrições quando nós vamos interligar geometrias como no nosso caso aqui. Vejam que eu criei dois sólidos e eu vou interligá-los com o loft. Então, eu venho até o recurso de loft, seleciono a face do primeiro como perfil e a face do segundo como perfil também. E vejam que é criada aí uma transição normal do loft. Porém, agora, eu vou selecionar, na caixa de restrição inicial e final, para a restrição inicial, eu vou selecionar tangente à face. E vejam só o que acontece. Ele faz com que o início do loft tangencie com a face existente do sólido que eu tenho. Vou fazer a mesma coisa para a restrição final, tangente à face, e ele também tangencia. Observem que aqui também eu posso controlar a distância do tangenciamento navegando por essas setas. Então, vejam que ao passo que eu vou aumentando, ele também vai aumentando a tangência com a face existente. Vou confirmar o comando e vejam só o que acontece. O resultado legal que nós conseguimos obter. A outra opção, e agora eu vou editar o loft para mostrar para vocês a segunda opção, é, ao invés de tangente à face, curvatura à face. Vou selecionar tanto para a restrição inicial, quanto para a restrição final. Também posso definir a distância da curvatura à face. E observem que, com a curvatura à face, esse tangenciamento ocorrido fica ainda mais suave, proporcionando uma geometria mais bonita ainda. Agora eu vou confirmar o comando e vejam só o resultado. Então, é para esse propósito que nós podemos usar esse tipo de transição no loft. Vocês puderam ver que realmente é impressionante, é fantástico o tipo de geometrias que nós conseguimos criar com o recurso de loft. Portanto, eu recomendo a vocês que vocês pratiquem bastante todos os tópicos que nós temos aprendido, e vocês vão descobrir que dá para criar muitas coisas, muitos formatos geométricos dentro do seu projeto com esse recurso de loft. Então, vamos lá. Então, vamos lá.